Fazer apertado no novo pra vocês Alô, assiste.com, a galera que tá gravando aqui em Taboril Ao vivo, agora é valendo, viu, meu filho? Hei, hei Tá pra mim, e lógico que eu vou Vai atacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Na novinha que me escudachou, olha só como o jogo virou Com a B.M. com ela de casa, mas ela só quer cair de gol E o beijoso tá se perguntando por que é que a vida é assim Mas com o plano encheu e a novinha, a novinha sozinha Senta pra mim, e lógico que eu vou Vai atacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Na novinha que me escudachou, olha só como o jogo virou Na novinha que me escudachou, olha só como o jogo virou Vai atacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é que eu vou Assista pra mim, e lógico que eu vou Vai atacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vai atacar nessa novinha dentro do gol Vai atacar na novinha dentro do gol Vai atacar na novinha dentro do gol A na novinha centapã yumm Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso FG da mídia O que vem da qualidade O que vem da fuuma? O que vem da música? A galera de Santa sich um abraço da baqueira Anofica 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 FG da Mídia O Rei da Qualidade Telepotências Quantos beijos já deixados por aí Como essas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Navidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você FG da Mídia O Rei da Qualidade Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Eu trago quatro vidas de solteiro Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Navidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Olha aqui de manhã, de tarde a noite Eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver Minha boca quer teu beijo E os meus olhos querem olhar O teu corpo despidoado e dominar Ô, menina, vem cá Ô, menina, vem cá Tocou Jorge e bateu E a salda de bater FG da media, tu fez na qualidade Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se essa cama não lembrasse E o amor que tu me deu Foi o que me... E o amor que tu me deu Foi o que me... E olha que de manhã, de tarde a noite Eu passo pensando em você Eu fico o dia todo louco pra te ver Olha que de manhã, de tarde a noite Olha que a minha boca quer teu beijo E a salda de bater E essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse E o amor que tu me deu Fico o dia todo louco pra te ver Por que ele te了吧 FG da Mídia, o rei da qualidade, é potência FG da Mídia, o rei da qualidade, é potência FG da Mídia, o rei da qualidade, é potência FG da Mídia, o rei da qualidade, é potência FG da Mídia, o rei da qualidade, é potência E procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas que a mente dela, tô gaqueiro pra sofrer E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? FG da Mídia, o rei da qualidade Quando eu tô comando a nossa voz pra lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha amarela, eu chorei E na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha amarela, eu chorei Olha que seco da manhã, o dia amanhecendo A pista ainda tem que acabar correndo E o letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Olha aqui procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas que a mente dela, ô gaqueiro pra sofrer Quando tocou a nossa música lembrei, chorei, chorei, chorei Saudade da minha amarela, eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 chorei FG da Mídia, o rei da qualidade Aqui é você Oh, original Oh, original Mais um para os corações apaixonados Repertório novo Andei tão com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou Solta a voz e canta com ele E tem uma grande Dia real pela primeira vez Creme assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso assim FG da Mídia O rei da qualidade É pra machucar o seu coração E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso FG da Mídia, o rei da qualidade. 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 E aos seus beijos. FG da Mídia, o rei da qualidade. FG da Mídia, a qualidade. FG da Mídia, o rei da qualidade. E aos seus beijos. FG da Mídia, o rei da qualidade. 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 FG da Mídia, o rei da qualidade Tendo pra voltar O original Olha que um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender que te amar Mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia quem vai perceber O amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai E sai da minha vida Hora de um amê Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez É pra valer Só não se esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar FG da Mídia, o rei da qualidade É repórter 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 Quem sabe solta a voz até não vir Imagina E se ele descobri Que a maquinha que eu enchei Joga na abração do céu, você, você, meu filho, vai! Alô, aces, bando, pão, acaba tudo aí, meu filho! Olha aí, Jornal do céu! E ela é ador, mas é gostoso E ela tá me deixando louco Olha aqui, ela tem namorado E mais, só quer dá-los ao tropa dos lisos Abraço do céu aqui E o cara, e o cara, e o cara, e o sonho Ela vem me ver E a cara, 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 e o estresse Alô, que é a vida em tamborim? Abraço, Zé! Solta a voz, eu quero ouvir! E que sou eu que vou tirar do céu Imagina Se ele descobre a maquinha Se ele descobre a maquinha Não deu pra gota Balança, balança, olha aqui Se ele soubesse FG da mídia O rei da qualidade É poste Se ele descobre a maquinha Não deu pra gota Já mais a maquinha O rei da qualidade Oh, rei da qualidade Oh, rei da qualidade Oh, rei da qualidade Boa noite, Itamorim Mandar um grande abraço Prefeito Marcelo Mota Paloma Timor Abraço, Zé Vaqueiro Secretário de Cultura Deputado Estadual Jeová Mota Abraço do Zé Vaqueiro Então histórias de maquinha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau